Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países da língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Mulher do primeiro-ministro timorense anunciou a sua candidatura independente, aberta e apartidária à presidência da República do Timor-Leste. Isabel Ferreira aposta na proximidade e a população do país. Eu acho que não vou criticar ninguém, mas esta é a minha opinião. Como presidente, único, pessoal e independente, tem que ser com esta característica. Eu acho que a proximidade com o povo, não estar em gabinete, tem que estar junto com o povo. Isto, cada presidente tem uma maneira de como atuar. O seu marido vai acompanhá-la na sua campanha? Eu acho que não, porque ele é primeiro-ministro, eu respeito tudo isto. Eu acho que, sendo o meu marido, eu tenho uma equipa que acompanha. Eu acho, primeiro, sobre a resposta, eu acho isto um país democrático. Cada cidadão que tem interesse para candidatar, candidata-se. E sobre as minhas amigas, as mulheres, eu acho que pena que são quatro. O mais, o melhor. O presidente da República, Francisco Guterres Lolo, e o presidente do Conselho de Imprensa, Virgílio Guterres, formalizaram o registro da sua candidatura às eleições presidenciais. O presidente está muito disponível, porque já temos 125 mil assinaturas do militante e do povo de Timor-Reste. Esta é a quarta eleição em que o senhor presidente se apresenta. O ambiente é diferente para ele? Como é que ele está a ver a corrida desta vez? O presidente está tudo como confortável para concorrer a esta candidatura. Está confiante? É. Está preocupado o senhor presidente por haver outros candidatos da Frentina, nomeadamente o general Ler? Absolutamente não. Como jornalista, e estamos nesta era de mídia social, e também no período da pandemia, vamos concentrar mesmo na campanha por meios sociais digitais. E também vamos fazer campanha, como chamamos, campanha de diálogo entre as comunidades, principalmente as comunidades que mais apoiaram como proponentes. A Hermera e a Diqueque, por exemplo. Já houve um jornalista que foi eleito presidente da República em Timor, José Ramos Horta. Sim. Acha que pode ser o segundo? Não, o terceiro, porque tem o Xanara Guzmão também. Também vai fazer jornalista. Também vai fazer jornalista. Ok. O caráter que te arranja, mais ou menos. A depressão tropicalana que durante esta semana atingiu Moçambique foi muito mais violenta do que o ciclone Iday em 2019. A região mais afetada foi o bairro Singodi, o subúrbio mais populoso de Tete no centro do país. A depressão tropicalana que durante esta semana atingiu Moçambique foi muito mais violenta do que o ciclone Iday em 2019, pelo menos para os moradores de um dos subúrbios mais populosos de Tete e o mais massacrado desta vez, arrastado pelos rios que o delimitam. O Iday foi um dos ciclonos mais violentos de sempre no hemisfério sul, desde que há registros meteorológicos fiáveis, mas localmente a Ana virou do avesso centenas de casas e campos agrícolas, agora mergulhados num mar de lama. Tinha muitas correntes, daqui a água de 2019 era normal. Trinita Alamade tenta recuperar o milho de uma horta que fica a poucos metros do local em que as viaturas de uma comitiva governamental foi arrastada e não distante de onde foi encontrado o corpo do administrador do distrito de Tete, José Mandere. Aquela agorinha foi de venda em 2019. Anastácia Nicolau, que conseguiu salvar a casa em 2019, desta vez só teve tempo de agarrar na filha e numa pasta com documentos. Afirma que a corrente era tão forte que nem mesmo homens grandes lhe sobreviveram à fúria. Uma filha lá no gozo, não ia comer. Também Carolina Paulo, que vive agora numa tenda da Cruz Vermelha, num espaço improvisado no pátio do Instituto Industrial de Tete, viu pessoas a serem arrastadas pela enxurrada e a perderem a vida. A tempestade Ana já fez pelo menos 20 mortos em Moçambique, 6 dos quais em Tete, num balanço ainda por terminar. Segundo a Ferramenta de Avaliação de Risco de Desastres e Informe, Moçambique ocupa o nono lugar entre 191 países quanto à vulnerabilidade a perigos, exposição a riscos e falta de capacidade de resposta. Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral da População de Rua, falou da luta pela sobrevivência nas ruas da cidade mais rica do Brasil. Vamos então ouvir a entrevista com Júlio Lancelotti. Então, a crise realmente já vinha acontecendo e a pandemia agravou os efeitos da crise, aumentando o desemprego, aumentando a tensão entre os grupos familiares empobrecidos, aumentando o número de pessoas que tiveram que sair do grupo familiar para sobreviver. O governo Bolsonaro, todos sabem, e isso não é nenhuma novidade que eu vou dizer, não sou eu que acho que o governo Bolsonaro é genocida. a pessoa que é pobre hoje, ela está como que condenada a uma pena perpétua de pobreza. Hoje em São Paulo há mais casa sem gente do que gente sem casa. Em Cabo Verde, Kefen e de Ritson não se conhecem, mas já têm em comum várias doações de sangue que começaram em períodos diferentes, mas querem continuar esta ação e fazer parte da recém-criada Associação de Doadores Voluntários. Nós pedimos a todos que doem sangue, que doar sangue salva vidas. É com este apelo que João Abreu Martins, arquiteto, professor universitário e doador de sangue desde 2006, quer tentar cumprir em Cabo Verde a meta traçada pela Organização Mundial de Saúde de ter pelo menos 1% da população a doar sangue. O objetivo de chegar a 1% não é fácil, mas é algo que nós gostaríamos de alcançar. Nós em Cabo Verde já temos momentos de crise em que recorremos à doação familiar. Imagina então na sobre-região da África em momentos de crise. O que quer dizer que se alcançarmos o objetivo, inclusivamente ultrapassarmos, nós podemos estar também a ajudar a sobre-região africana. Mas o primeiro, vamos tentar priorizar o nosso país e tentar chegar ao mínimo que foi estabelecido pelo OMS. Num desafio lançado pelo Banco de Sangue de Cabo Verde, foi criada a Associação dos Doadores Voluntários de Sangue da Praia, presidida por João Abreu Martins. Os objetivos estão bem traçados. O primeiro é começar pela sensibilização e esclarecimento de mais doadores. Por exemplo, na questão das pessoas que colocam piercing ou que fazem tatuagem, lá fora as coisas já estão diferentes. Existe um formulário ainda muito conservador, que não digo que discrimina, mas que intimida o doador homossexual, a questão da troca de parceiro deve ser melhor trabalhada, porque as pessoas ficam, de certa forma, inibidas, quando não sabem bem, não são muito bem esclarecidas dessa questão da sexualidade, das doenças sexualmente transmissíveis. Kevin e Derrickson não se conhecem, mas têm em comum serem doadores de sangue. Inicialmente, eu queria só saber o corpo sanguíneo, e depois, eu não tinha uma necessidade de ficar até daí, pessoas que não fazem esclarecidas, pessoas que não sabem de procedimentos, e nem vantagem a ocultar da sangue, coisa que está contente. Depois, eu também, eu tenho diferenças, então eu prefiro botar da sangue. É um ato que a gente também colabora na sociedade, então pode ajudar outras pessoas que a gente necessita. A gente tem um ato, como é que me recifrou, deixando-me um caro contente para morrer, é uma coisa que a gente consegue ajudar outras pessoas, então está com dificuldade. Atrair e fidelizar jovens desde os 18 anos para terem maior tempo de doação de sangue, que pode ir até aos 60 anos, e criar uma federação cabo-verdiana de doadores voluntários de sangue, são metas traçadas pelo presidente da Associação dos Doadores Voluntários de Sangue da Praia. Na Vila Mineira de Cafunfo de Angola, os confrontos, que há um ano resultaram em vários mortos e feridos, parecem hoje uma recoração tão longínqua. Elementos do governo visitaram o local após o protesto violento e garantiram a resolução dos problemas. Na Vila Mineira de Cafunfo, em Angola, os confrontos, que há um ano resultaram em vários mortos e feridos, parecem hoje uma recordação tão longínqua como as promessas dos governantes que visitaram o local após o protesto violento, garantindo resolução para os problemas. Depois do protagonismo mediático de verem o seu conflito retratado em livro, dos processos judiciais movidos contra os líderes do MPPLT, promotores da manifestação e da visita do governador da província, Ernesto Moangala, as promessas não passaram disso mesmo. Luz não temos, água potável não temos, que nós tivemos que esperar que se fizesse. Os jovens não têm emprego, as escolas, má condição. Agora, como é que vamos dizer que isso está a mudar? Nada que está a se mudar. E aqui, temos, cada dia que nasce, podemos contar com 30, 30, 25 mortos por dia, crianças, adultos e idosos. Quer dizer, não temos assanhamento básico, não temos medicamentos hospitais, conforme já disse, não temos melhores técnicos que possam socorrer os problemas do povo. As promessas, minha senhora, eu posso dizer tudo, são as mentiras. Eles prometem que para fazer máscara ao povo, para ver que afinal o governo vai fazer isso. Continuamos a viver na mesma, nem água temos, nem luz temos, nem a estrada, que ele disse que a imagem essencial, o principal, que eu vou abrir a estrada, muito rapidamente. Não fez, nenhuma coisa que melhorou, só o que ficou mesmo melhorado, é isto que estou a dizer, a tranquilidade do povo. Segundo a polícia angolana, cerca de 300 pessoas ligadas ao MPPLT, que há anos defende a autonomia daquela região rica em recursos minerais, tentaram invadir na madrugada daquele dia uma esquadra policial de cafunfo. E em defesa, as forças da Ordem e Segurança atingiram mortalmente sete pessoas. Já os dirigentes do MPPLT, partidos políticos na oposição e sociedade civil, falam numa manifestação pacífica e em mais de uma dezena de mortos. Mas o número concreto nunca chegou a ser apurado. Carlos O Camará deixou a Guiné-Bissau para tentar o sustento no Bovista e espera tornar-se imigrante legal ao fim de 11 anos. Foi um dos primeiros a concorrer à regularização extraordinária iniciada por Cabo Verde. Os imigrantes em situação irregular em Cabo Verde podem apresentar desde 15 de janeiro um pedido de regularização extraordinária, um processo simplificado ao nível da documentação exigida e que decorre exclusivamente por via eletrónica até 15 de junho. As autoridades garantem apoio a quem não tem acesso à internet. Aqueles que não conseguem ter acesso aos equipamentos informáticos, ou seja, de que forma for, têm as estruturas locais que temos em todos os conselhos, com a parceria da Cruz Vermelha e da Alta Autoridade para a Imigração, das representações diplomáticas também. Portanto, temos aqui um conjunto de estruturas de apoio que todos podem dirigir-se no seu conselho. O site é a única forma de aceder ao processo, mas em apenas 15 dias já foram recebidos cerca de 600 pedidos de regularização. Neste momento, acho que a adesão tem sido muito boa. Têm pedido imensas informações, têm recorrido às associações, às estruturas locais, têm acedido ao site, que é importante e que nós apelamos para que acedam ao site. E temos registro já de muitos pedidos feitos no site. Portanto, são apenas 15 dias que passaram, mas a adesão tem sido muito positiva. Embora as autoridades cabo-verdianas não apresentem números oficiais, estima-se que a Ilha da Boa Vista seja das que apresentam o maior número de imigrantes em situação irregular. O processo é visto como essencial para a sua integração. Esse processo extraordinário, ou especial, ou excepcional de regularização extraordinária de imigrantes ali na Cabo Verde, é um regime que tem maior influência e que condiciona a integração e inclusão social de todo o imigrante na Cabo Verde. É uma forma de valorizar a sua participação ali na Cabo Verde. É uma forma de valorizar-se como pessoa. Então, é de que as coisas mais importantes que podem acontecer em termos de integração e inclusão social de imigrantes. Os responsáveis pela plataforma apontam para cerca de 15 mil imigrantes africanos em situação de ilegalidade em Cabo Verde, grande parte dos quais da Guiné-Bissau, que trabalham na construção ou hotelaria e que constituem a maior comunidade estrangeira no arquipélago. Em Portugal, o voto de protesto pela falta de condições para fixar jovens e a insegurança são apontados para o crescimento do Chega no Conselho de Elvas. A freguesia de São Vicente alcançou mais de 28%. É muito bom. É positivo. Para mim é positivo. Para mim chega de muita coisa mesmo. Acha que o voto de protesto reanou aqui? Sim. Voto de protesto é uma expressão comum entre eleitores do Chega no Conselho Reiano de Elvas. Como já tinha acontecido nas presidenciais, o partido liderado por André Ventura continua a crescer em popularidade e só foi ultrapassado pelo Partido Socialista. A falta de condições para fixar jovens e a insegurança são apontados como razão para o crescimento do Chega em Elvas, onde na freguesia de São Vicente e Ventosa alcançou mais de 28% dos votos. A comunidade cigana de Elvas não passa despercebida. As alegações de que recebem rendimentos mínimos de milhares de euros também pesam no voto. Eu acho que estou contente. Estou contente. Tem pena ele não ter ganho. Como ganham nas presidenciais, não é? Exatamente. Sim, não tenho medo de dizer que votei por ele. Votei sim. Votei porque para mim chega muita coisa, desde a corrupção à saúde à educação e sou portuguesa, 100%. Eu penso que o doutor André Ventura é um dos primeiros que são portugueses a 100%. Os outros não devem ser muito. Se houvesse a questão de haver justiça, entre aspas, em questão de certas situações, podem ser étnicas ou não, porque é assim, não passa só por etnias e há muita fiscalização que passa por um cidadão normal, sem qualquer questões étnicas. Pode haver algum descontentamento da questão das etnias? Sim, pode haver muito. É um dos primeiros passos que a comunidade aponta como principal. Há coisas que não estão bem. Como por exemplo? Por exemplo, certas pessoas que... Eu estou contente com o Chega porque ele é contra, por exemplo, aos ciganos, às pessoas do rendimento mínimo, que podem trabalhar e não trabalham. E nós andamos a trabalhar e não temos direito a nada. Não vou dizer que o doutor André Ventura faça milagres, mas acredito nela. Acredito nela e acho que ele é muito patriota. E essa história de racismo... Acho que as pessoas quando são frontais, são más, têm... Têm montes de nomes. E perdem amigos, perdem tudo. E isso eu acho... Identifico-me muito com ela. É aqui muita gente que pode trabalhar e ter rendimentos mínimos, como têm os ciganos, de militares, eles não trabalham. Se quem votou no Chega aponta o isolamento de idosos como uma das causas para a desilusão com o sistema político, quem votou PS lembra a falta de oportunidades para os mais jovens, como razão para o crescimento do partido de André Ventura. Não sei o que é que leva as pessoas a votar nele. São pessoas, se calhar, que percebem mais do assunto que nós. Eu, principalmente, nunca andei à escola com as pessoas que sabem, poderão ter outra ideia diferente da nossa. A nossa já temos, para o fim, já não... Os jovens é que precisam de trabalho e é que precisam de coisa. E poderão ter a ideia do Ventura fazer alguma coisa a mais por eles. E, calhar, é mesmo por isso que as pessoas pensaram melhorar alguma coisa, mas vamos ver, não é? É aquilo que eu vejo, não é uma coisa. Eu comecei a ler, não é um grande homem de escrita, mas vejo essas coisas assim, melhorar alguma coisa. Foi votar? Sempre voto para todos os lados. Eu me dou a voto e vou sempre. Sempre. As pessoas aqui são muito idosas. Ou elas vão atrás das conversas de pessoas mais velhas, familiares, não sei. Ou elas próprias veem que também o que ganham e o que vivem não chega. Até a palavra não chega. Há muita coisa aqui em Portugal que não chega. E tem que haver o chega. Para tudo. Nas eleições presidenciais de 2021, o líder do Chega foi o mais votado na freguesia de São Vicente e Ventosa, vencendo o Marcelo Rebelo de Sousa por quase 1% dos votos. A popularidade de André Ventura parece beneficiar do populismo com que admite fazer campanha, chegando a ser fator de inclinação para o voto. Só a personalidade do líder. Eu olho para aquele homem e é o único político ainda que me fez arrepiar. Eu tenho andado muito desmoralizada com o meu país. E como lhe digo, fui comerciante, estive empregados, não foi fácil. Não foi fácil. E foi no tempo do Sócrates, foi no tempo dos socialistas, não. Chega para mim, chega mesmo. O Chega cumpriu o objetivo de ser a terceira maior força política em Portugal, conquistou eleitores no interior profundo de norte a sul do país, mas também em Lisboa. Só na capital, Chega e Iniciativa Liberal conquistaram mais votos que o CDS-PP em todo o país. O PSD-Portugal conseguiu uma vitória histórica nas legislativas de domingo. Alcançou a maioria absoluta e uma vantagem superior a 13 pontos sobre o PSD. Extrema-direita do Chega é agora a terceira força política do Parlamento. O PSD conseguiu uma vitória histórica nas legislativas de domingo, alcançando a maioria absoluta e uma vantagem superior a 13 pontos sobre o PSD. Com 41,7% dos votos e 117 deputados no Parlamento, o governo de António Costa deixa de depender dos antigos parceiros da Geringonça ou de quaisquer outros para aprovar orçamentos do Estado ou outras leis na Assembleia da República. Os portugueses mostraram um cartão vermelho a qualquer crise política. Os portugueses manifestaram o seu desejo de nos próximos anos contarem com estabilidade, com certeza e segurança. Uma maioria absoluta não é o poder absoluto, não é governar sozinho. É uma responsabilidade acrescida. E governar é governar com e para todas e todos os portugueses. À direita, à noite foi de vitória para os partidos mais jovens. Chega consagrou-se como a terceira força política no Parlamento, com 12 deputados, e iniciativa liberal a quarta com oito mandatos na Assembleia da República. Mas a partir de agora tudo será diferente no Parlamento. A partir de agora o Parlamento não será mais aquela oposição fofinha ao PS e a António Costa. A partir de agora haverá quem diga as verdades naquele Parlamento. O Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que bom é dizer esta frase, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal... Será aquela oposição firme, constante, implacável ao socialismo que há tanto tempo nos desgoverna. O CDS-PP também fez história ao desaparecer do Parlamento. Sem eleger qualquer deputado pela primeira vez em 47 anos de democracia, o líder do CDS-PP anunciou a demissão. Anteriormente, também Rui Rio, presidente do PSD, tinha perspectivado a sua saída. Serei sempre do CDS, estarei sempre ao lado do meu partido para o ajudar neste recomeço e que entendo que este novo tempo nos interpela a todos enquanto partido a fazer uma profunda reflexão, desafia-nos a recomeçar e nesse caminho, enquanto houver estrada para andar e o nosso partido terá muita, poderão sempre contar comigo, pois nunca farei aos outros aquilo que me fizeram a mim. Eu sou o primeiro a não conseguir argumentar qual a utilidade que eu posso ter depois do PS ter uma maioria absoluta. Eu não posso ser mais claro. Sou o primeiro a não conseguir argumentar como é que eu posso ser útil ao PSD continuando no lugar. Agora não é preciso fazer aqui um drama, não é? Calma. À esquerda não houve demissões, apesar do desaire da CDU e do Bloco de Esquerda, que ficam reduzidos a seis e cinco deputados, respectivamente. O PAN é outro dos derrotados da noite eleitoral ao eleger apenas a sua porta-voz, Inês Sousa Real, depois de nas legislativas de 2019, então com André Silva na liderança, ter conseguido quatro mandatos na Assembleia da República. Já o Livre elege o seu cabeça de lista por Lisboa, Rui Tavares, e mantém-se na Assembleia da República depois de ter perdido a representação na legislatura, agora finda, com a saída de Joacine Catar Moreira. Ponto positivo da noite foi a abstenção que, apesar do contexto da pandemia da Covid-19, desceu de 51,4% em 2019 para 42,04%, quando faltam ainda apurar os resultados dos círculos da Europa e fora da Europa. O governo português restringiu o uso de várias barragens para a produção de eletricidade e para a rega agrícola devido à seca em Portugal continental. Para as barragens que já têm níveis e volumes de água armazenados, claramente abaixo da média e que são utilizadas para a produção de eletricidade, nós fixamos cotas mínimas para o volume de água necessário, essas cotas mínimas são sempre fixadas em ordem àquele que é o uso principal da água, que é qual? O consumo humano. E garantindo que teremos sempre água para o consumo humano para dois anos. Portanto, teremos sempre, na eventualidade, que obviamente não acontece, não aconteceu nunca, de não cair nem mais uma gota de água, teremos sempre à nossa frente, para o consumo humano, um volume de dois anos. Quais foram as alfeiras, perdão, as barragens? Neste caso, todas elas da EDP, em que já foram dadas ordens para que, de facto, não seja utilizada água para a produção de eletricidade, exceto os valores mínimos que podem ter a ver com o equilíbrio do sistema. São elas Alto Lindoso e Itauvedo, em que, só para terem uma ideia, nos quatro dias em que já vigorou esta restrição, nestas duas barragens, conseguimos até recuperar de 12% para 15% o volume de água, Vilar Taboasso e a Cascada do Zezes, dito de outra forma, Cabrillo e, sobretudo, Castelo de Bode. Nestas barragens, deixa de se produzir eletricidade a partir de fonte hídrica. No que arrega de respeito, a restrição foi imposta já para a bravura, o Algarve, o Parlamento de Algarve. Não é possível regar mais a partir desta mesma barragem. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho